Olha, você confere agora como chegou ao fim da vida de David Alves dos Santos de 21 anos. Um latrocida que se envolveu com dois menores mais nervosos do que ele e acabou morto na bala. Gente, não tem ninguém santo no submundo podre do crime não, viu? O nosso homem de preto é quem vai explicar direitinho pra gente essa história. A equipe do DF Alerta está em Sobradinho 2, na 35ª delegacia, que passa a investigar um crime de homicídio acontecido na R10 Conjunto 2. O indivíduo de 21 anos foi baleado, socorrido e acabou morrendo no hospital. Segundo as informações que constam na ocorrência policial, a vítima, identificada como David Alves dos Santos de 21 anos, passava pela rua na R10 Conjunto 2, quando foi baleado por pelo menos três tiros. Os próprios amigos e vizinhos socorreram David até o hospital, a UPA, aqui de Sobradinho. Mas, depois de algumas horas, por conta da gravidade dos tiros, ele não resistiu e acabou morrendo. A vítima tem várias passagens pela polícia, inclusive roubo e um latrocínio, o que indica um possível acerto de contas. A ocorrência será investigada justamente pelos agentes aqui da 35ª delegacia de polícia, para tentar esclarecer a motivação e também a autoria de mais desse crime acontecido aqui em Sobradinho. A Polícia Civil espera que a população ajude na elucidação desse crime, inclusive as testemunhas que socorreram David até o hospital. Até porque ele foi baleado por volta das 2h15 da tarde, foi socorrido por populares e por volta das 17h, quase 18h, ele acabou falecendo na UPA. O Getove 33 acaba de apreender dois menores na R9 de Sobradinho 2. Esses dois menores confessaram o envolvimento no homicídio de ontem em Sobradinho 2. Foram duas armas apreendidas, uma estava com esses dois menores, a outra com um maior, vulgo Patinho. O maior está preso na 13ª delegacia de Sobradinho, os dois menores foram trazidos aqui para a DCA, Delegacia da Criança e do Adolescente. Os menores confessaram o crime de ontem, o homicídio, e uma das armas que estavam com eles é a mesma arma que foi roubada esta semana na FUNAI em Sobradinho 2. Então, vejo que um crime acaba ligando o outro. Roubaram a arma, qual arma foi e esteve? Os 38 da marca Tauro, são duas munições intactas. Eles alegaram que durante a semana, eles roubaram a FUNAI levando esta arma e uma outra arma, que segundo o autor aqui presente, foi para a Brasilinha com o comparto dele lá no assalto. Então, um crime acaba levando ao outro. O Getop 33, segundo o Pelotão, não combate a criminalidade e a violência em Sobradinho 1, Sobradinho 2. Def alerta. A verdade na lata. A verdade na lata. Legenda por Sônia Ruberti